Rian SP se manifestou pela primeira vez após a polêmica com a namorada, Giovanna Roque. No vídeo, Rian pede desculpas à sua mãe, a mãe de sua filha e a todas as mulheres que estão assistindo. Ele admite que errou, afirma que não é uma pessoa ruim e que vai dar a volta por cima. Confira. Boa noite. Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe da Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Eu não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal ao meu relacionamento e dei brecha pra que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira. E queria dizer a todos vocês que eu tô arrependido, eu tô triste, de um dia pro outro minha vida mudou. Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano e que eu também erro e eu errei. E nada, nunca, vai justificar nada dos meus erros. Entende? Eu era um moleque que dava valor muito às coisas fúteis da vida, que era ter amigos que não queriam o meu bem do meu lado. Amigos de, talvez, só porque tava ali vivendo um momento ilegal que eu tava proporcionando. Amigos que não me davam conselhos bons e errei. Errei e tô muito, 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 muito arrependido. Muito arrependido. E eu vou, eu vou, eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima pra todo mundo que tá vendo esse vídeo agora. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa mal. É, eu não sou um cara, um cara ruim, um cara mal. Eu e minha esposa ainda tamo junto. É, ela mora comigo. Eu tô junto com ela, tô com a minha família, tô com a minha, tô com a minha filha. Eu fiquei esses dois dias longe da internet porque só conseguia chorar, tava processando tudo na minha mente. Tô aqui, ó. Só tá eu, não tem nada, não tem texto, não tem, é, palavras que eu tô falando do meu coração. Sei que, infelizmente, vai ter muita gente que, 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 que não vai entender, não vai querer me ouvir. E eu entendo, porque o que eu fiz, o que, o que aconteceu é inadmissível. E a única coisa que eu peço pra quem for me julgar é que entenda que eu sou um ser humano e sou falho e que errei. E que isso vai me fazer dar valor muito mais às coisas da vida que realmente importa, que é a minha família, é a minha, é a minha mulher, é a minha filha, entende? Eu tava sendo filmado dentro da minha casa, eu tava com câmera na minha casa e tava sendo vigiado todo esse tempo, há cinco, seis meses da minha vida. Ou se não tem sete, oito meses. Onde essa pessoa tá com vídeos de, de eu me trocando, minha mulher se trocando, vendo o íntimo da minha vida, o íntimo da minha mulher, o íntimo da, da, da minha família. E isso não é um caso que a gente vai falar sobre agora, mas é um caso que futuramente talvez essa pessoa possa tentar me envergonhar vazando alguma foto minha íntima ou isso, sabe? Porque essa pessoa tava me acompanhando durante meses dentro da minha casa, não sei se tava querendo me roubar, fazer alguma coisa do tipo, mas enfim. O fato que não muda é o fato que aconteceu. Há cinco meses atrás eu e a Giovana teve uma briga, a briga mais feia que a gente já teve no nosso relacionamento. Por conta de erros meus, eu fui um moleque, eu fui um cara sem noção e, bom, quero que essa tempestade que tá passando na minha vida agora se vá de aprendizado não só pra mim, mas até mesmo pra quem talvez me acompanha e tá passando por momentos que nem eu e minha esposa. Que dê tudo certo, que dê tudo certo, daqui pra frente vou continuar apostar aqui normal, vou continuar minha vida normal, quem tiver aqui pra me atacar, infelizmente vou só ver e não vou responder, quem tiver aqui pra somar, tamo junto. E que dê tudo certo e desculpa. O que eu tenho que pedir a todos é desculpa, é perdão, eu errei e daqui pra frente eu vou ser uma pessoa muito melhor. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final, a quem tá até aqui até agora e valeu, Deus abençoe. Que esse vídeo sirva de superação pra mim um dia. Valeu.